E aí galera, Mirabó aqui, vamos fazer a missão de corrida do Caesar, exato, eu tô com meu carro aqui, ah, filha da mãe, eu queria deixar o carro perfeitinho, mas por que eu não consigo? Eu não consigo, é impossível, desculpa, mas vamos lá pra missão, beleza? Quando chegar, nós continua, bora! Beleza, eu acabei apelando e consertei o carro, mas eu ainda bati pra caralho até chegar aqui, mano, é um desafio no GTA jogar como uma pessoa normal. Todo mundo já tentou e todo mundo não conseguiu, que eu sei, não adianta falar, velho, não dá pra jogar limpo no GTA, é impossível, não importa o que você use, respeitar os sinais ainda é a coisa mais chata do mundo, velho, essa porra não abre. Eu tinha que esperar o Caesar, mas eu já sei onde é o começo da corrida, então vamos lá, eu tenho um truquezinho na mão que eu vou usar uma hora aí. Enquanto isso, suspensão e, oh, oh, o Caesar, eu acho que pode me, oh, look, wow, é, agora é a hora, bora, nitro, uau, não, não, estabeleza, estabeleza a carro, fica de boa, fica de boa, fica de boa, beleza, nossa, cara, acho que eu, eu não contei, mas acho que eu quebrei uns 3 ou 4 posses até agora. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá de boa, tá de boa, acabou o nitro, uau, uau, vira, vira, não, não vira muito não, ah, merda, 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 vai, 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 a concorrência aí atrás já, o carro tá todo fodido também, ah, vai sim, o meu carro também tá todo fodido já. É a vida, cara, é a vida, uau, uau, se você quer apostar corrido de rua, você tem que ficar com o lado já, com as porra aí. Tem os táxis pra você bater, tem público, tem, é da hora quando você bate na polícia, é isso que é legal, mano, aí é daorinha. Da hora que no GTA não tem o limite de velocidade, então você pode passar 500 mil por hora do lado do policial e nada, tá ligado, pode sugar ele por um buraco negro com a sua velocidade, mas, o quê que ser de boa, é tranquilo, nem muta o tempo. É a vida, cara, é GTA. E, sai такque, sai такque, e bora, na reta final, na reta final, e really quite gé. Um bo... Like a genius. Seu bosta. Seu bosta. Nossa Eu acho que eu vou deixar essa pra um vídeo só Galera, galera Bom, foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado, beleza? Tem aquela treta de sempre, do comentário e do gostei Se vocês quiserem, é mais um comentário mesmo Mais importante pra mim É isso galera, valeu e falows Eu não vou encerrar o episódio assim Eu tenho que voltar pra casa ainda Então vamos fazer do modo hard decore E aí seu polícia Bom Com um táxi, velho Eu ia pintar o táxi de rosa Se eu tivesse a Transfender aberta Ia ser mais engraçado Sério, quem nunca fez missões com um táxi rosa É muito da hora Tem nitro? Não, não tem nitro Lógico, acabei de roubar essa porra Ai mano, táxi Táxi ladrão Eu não sei porquê, mas Quando você é procurado Tipo nos outros GTAs Que você pode pegar táxi Os caras não te levam se você é procurado Isso é muito estranho, cara Porque é quando você faz coisa errada que você pede um táxi É a vida, cara É a vida, bora A puta, a puta Ai que delícia Táxi sentindo Beleza galera, valeu e falou Tchau 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 Tchau